Fala, gurizada! Beleza, turma? Como vocês estão? Hoje eu vim aqui no Matheus Detailer, vim visitar a S10, tamo mexendo aqui no S10zão preto, na High Country, que eu adoro, ficou louco nesse interior dela, marronzão, ó. Tamo dando uma geralzona nela, já tá quase pronta. O cara tá muito nova essa caminhonete. Turma tá pedindo pra eu ficar com ela, vender Triton, colocar num lugar de Triton. Só que eu não sei se eu dou conta, porque ela é simplesmente o dobro do preço da Triton. Eu tenho que ver o que eu faço, gurizada. Eu quero muito ficar com essa caminhonete, só que a princípio eu vou precisar vender. Então a gente tá dando um polimento, uma geralzona nela aqui. Inclusive, eu acho que tava em promoção a S10z, ó. Tem uma outra LTZ aqui, preta, uma outra LTZ aqui, azul. Olha que legal, ó. Como que muda o carro. Olha como que parece outra versão, ó. Essa daqui é uma LTZ original, ela vem exatamente assim, ó. Ela vem com essa roda cinza, vem com estribo aqui, vem sem para-lama. Isso foi colocado em Santo Antônio. E trocada grade, ó. Trocada grade, pra dar high country, né. A original vem a gravatinha grande aqui. E não tem isso daqui, aqui é uma colmeia. Essa daqui também foi colocada à frente da high country. Mas foi pintada a roda também, igual a da high country. E colocada um pneuzinho, ó. Um BF275? 27565. É o perfeito pra S10, pra usar a originalzinha, bonita. Já usamos um jogo desse nessa daqui, inclusive. Olha como que muda. Olha a cara disso aqui. Olha a cara disso aqui, ó. Parece que é uma versão superior, cara. Pra essa daqui virar uma high country, só fora de Santo Antônio, né. Fora o interior e tal. Tô falando por fora. Esse Santo Antônio aqui, ó. De fibra. E essa daqui é uma high country original. Que é nossa. Quem já conheceu aí no canal. E eu reparei um negócio aqui, cara. Que eu fiquei muito chateado, beleza. Deixa eu te explicar, ó. A high country, ela veio com um protetor de caçamba original. GM. Que é assim como esse, ó. Eu vou mostrar nessa. Porque é como ele vem, ó. Ele não... Ó. Já começou a mostrar, ó. Ele rala a tampa, ó. Na capota. Tá vendo? E ele não protege a tampa. Ele acaba aqui, ó. Ele não protege essa parte da tampa. Tá vendo? Deixa eu ver qual que foi colocado nessa preta. Deixa eu ver aqui. Olha lá, o dessa aqui também, ó. Esse aqui é o protetor original GM, ó. Ele acaba aqui. E não protege a tampa. Inclusive, já amassou aqui, ó. Tá vendo, ó. Não protege a tampa, cara. Então, o da high country, ele vem com o original. O melhor que tem, por incrível que pareça, não é o original GM. Que foi o que eu coloquei na branca. Inclusive, por sorte. E aí, cara, eu tô... Inclusive, gurizada, foi o que eu coloquei na branca, ó. Acabamos de pegar essa daqui. 2022. Ó lá. 2008. Acabamos de pegar. Tá com 1.000 km rodado. E, já por saber disso, eu mandei colocar esse protetor. Tá vendo, ó. Ele também é vendido na concessionária. E ele já vem inteiro isso, ó. Até aqui fora. Tá lá, ó. Unipack. Diferença de preço é pouca do original. É mais por conta disso, ó. Tá vendo, ó. Ele protege, ó. Não vai ralar a tampa. Não vai amassar. Fica forte. Naquela preta, como ela é recalta, a gente não tem opção de escolher o protetor. Porque ela já vem de série. Esse daqui por eu ter colocado. Colocou o original. Esse aqui também por eu ter escolhido. Colocou o original. É legalzinho. Porque tem a gravatinha lá na frente. Tudo mais. Vou mostrar a nossa aqui. Que eu não gosto de ficar abrindo o carro dos outros. Ó. Vem a... Emblema Chevrolet e tal. Ele é legal. Só que o que acontece, ó. Você tem que colocar isso aqui separadamente. Tá vendo, ó. Essa proteção da tampa. Aí eu fui pegar aqui. Vim ver. E tava muito arranhado. Vocês não tão vendo o que tá arranhado aqui. A gente já mexeu aqui. Eu não ia nem gravar. Como choveu esse 10 aqui hoje, eu resolvi fazer esse vídeo pra vocês. Falei, Matheus, vamos arrancar isso daqui que tá feio. Agora já tá bonitinho, ó. Por quê? Porque eu arranquei ele. Aqui, ó. Eu tirei ele. Limpamos ele já. Vamos colocar de novo da maneira certa. Só que olha como que a tampa fica. Ó. Ele marca a tampa toda, ó. Ele marca, tá vendo, ó. Ah, sai no polimento. Sai. Só que se eu ficasse usando aqui mais um tempo, já não saía. Isso daqui é cola. Ó, ainda sai é cola. E... Isso daqui ele lixou a tampa inteira, gurizada, ó. Eu não sei se vai sair, ó. Tem um lugar que arrancou até a tinta, tá vendo? Ó, aqui por cima também, ó. Então, tipo assim, ou você deixa a tampa estragar sozinho no uso. Aquele ele já amassou. Esse aqui a capota já riscou. Olha como que ele já protegeu a tampa da própria capota, ó. Esse risco no meio, ó, é lixado. Poderia ser na tinta. Então, se ele não tivesse, já teria gastado essa tinta aqui no topo da tampa. Entendeu? Olha lá, ó. Isso daqui é do tempo que ela foi usada sem esse protetor, ó. Que foi apenas 10 mil quilômetros até a gente colocar. Então, assim, isso aqui tá sujo, cheio de cola ainda. Vamos limpar isso aqui, polir e colar de novo. Eu vou sair, vou comprar uma borrachinha da maneira que eu acho que vai funcionar. Porque tem gente que vai ser obrigada a usar isso aqui. Porque quando você comprar uma LTZ que já veio ou uma High Country que já vem, se você não tirar zero e não tiver a opção de escolher aquele protetor lá que eu mostrei na branca, você vai ter que usar esse aqui. Ou você não liga e deixa o trem acabar. Beleza. Tem gente que é assim. Eu vou sair agora e vou comprar uma borrachinha, um material lá, e colocar da maneira certa, cuidado. Preste atenção que eu sou dica importante, você que pode cuidar do carro. Bora sair na missão aqui, ó. Toma aí, ó. Já começando, tipo assim, que é um estresse chato, sabe? Caminhonete com a lata inteirinha, ó. Toma. Já foi colocado zero na caminhonete, amortecedor. Então isso é bom pra não ficar marcado o carro. Se você realmente tem um uso bem light e não usa muito o carro, pra coisa pesada, você vai querer deixar o carro zerinho, entendeu? Então isso é uma coisa que faz diferença, segurizada. Vamos lá. Chegamos aqui, ó. Já comprei o material que eu preciso. Vou mostrar pra vocês agora. Olha a função que tem que fazer. Tem coisas que a gente faz melhor do que a fábrica, gurizada. Não tem explicação. Agora juntou aqui o Ninja S10, ó. Uma, duas, três, quatro. Toma. Vamos mexer lá que ainda tem que terminar ela o polimento hoje. Aí, gurizada, comprei a borracha, ó. Essa borracha encaixa perfeitamente aqui. Eu testei lá na loja, escolhi a medida e tal. Ela vai ficar abraçada aqui, ó. Que a colinha é pra dar um... Que justamente aqui é onde a mão pega, entendeu? É que a gente vai pôr a mão e puxar. Então tem muita chance disso aqui soltar. E na lata a gente coloca a dupla face. Tem pouquinho, tem que cuidar pra não acabar. Aí, vou ter que parar de filmar aqui, porque eu tô sozinho. Vou colocar essa aqui pra vocês e já volto com o resto do trem. Como isso vai prestar. Aí, ó. A peça já tá pronta. Coloquei a borracha. Coloquei aqui por dentro a borrachinha. Coladinha. O acabamentinho ficou bom, ó. Bem tranquilo, não dá pra ver. Olha lá. Colocar a fita só na tampa. Só em cima, de preferência. Da outra vez a gente colocou aqui, ó. Na verdade, ela vem com a dupla face colada na lateral. Aqui, ó. E é isso que faz ela ficar afastada, não descer tudo. E isso fica esfregando, ó. Trem feio. Que fez. Tá aí, ó. Tá aqui, tesourinha. Achou? Agora é só bater ela aí. Você já mostrou o resto dela? Por cima. Não, pô. Ainda não acabou o... É, ainda não acabou o... Não acabou o polimento dos trens e tudo ainda. Tá no meio do caminho. Olha lá, ó. Vamos colocar aqui. Pera aí, Matheus. Ai, meu Deus do céu. Aí, ó. Foi um dedo aqui. Aí também? Aí, vem batendo. Tomou. Tô bonitinho mesmo, hein? Aqui ela não quis descer tudo, ó. Aqui ainda tá... Meio deformado. Mas daí a gente vai... Quando a capota fechar, ela empurra até a... Até a... A fita, né? Vai dar uma esquentada no sol. Ela enreta. Deixa eu dar uma pancada aqui e ver se ele encaixa. Fechar a capota. Ficou bem melhor. É, eu acho que esse... Esse pedacinho aí... Eu acho que ele tá deformado o... A própria borracha, hein? O... O plástico, sabe? Não, mas... Acho que ele vai dar uma sentada, hein? Sim, eu acho que ele vai. Na hora que esquentar. Olha lá, ó. Vamos ver, dá uma... Vamos ver, ó. Olha lá, gurizada. O acabamentinho ficou bom. Cobriu todos os... Os ralados que tinha ficado nela, ó. Que tava antes. E ficou a borrachinha, ó. Olha lá, ó. Borrachinha. Bonitinha, ó. Top. Agora carro preto, né? Eixou de marca de mão. E é isso daí, gurizada. Terminamos aqui mais um... Conserto, na verdade, ó. Um capricho de dono. Que isso aqui não... Não teria necessidade de ser feito. Mas vocês viram como que tava a tampa. Tava bem feia. Terminar o polimento dela. E já mostro o resultado pra vocês, gurizada. Quem não viu o vídeo do antes dessa caminhonete. Vou deixar o link aqui na descrição. Ela tava muito... Muito riscada. Vou... Vamos terminar aqui agora. Já mostro pra vocês, gurizada. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho pra receber notificação quando sair vídeo novo. Irmã, ó. Branca com a farinha da Raya Country. E preta com a farinha da Raya Country, ó. Só que esse pintou a roda. E eu quero pintar a roda dessa aqui. Já achei até o Santo Antônio pra colocar. Deixa no comentário o que vocês acham. Vamos transformar essa daqui numa Raya Country. Rodinha preta. Ou deixa a LTZ. É só pintar a roda de preta. Essa aqui é uma LTZ com roda original também. Essa aqui é uma LTZ com roda da Raya Country. E colocar o Santo Antônio. Olha como que fica maior, cara. Olha como que parece que é uma caminhonete muito maior. A Raya Country. E é a mesma caminhonete. Justamente é isso aqui que dá volume pra ela. Ela parece que ela é muito mais comprida. Se inscreve no canal. Ativa o sininho pra receber notificação. Segue ela no Instagram. Nozano67. E um abraço, gurizada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.